Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez é do escape do navio e eu estou junto com a minha mãe Olá gente, tudo bem? E também junto com a Sarah Oi Então gente, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe-me dar as notificações E bora lá! Olha lá, a água está entrando no navio gente Olha lá, por que tem zumbi ali? Ah, não sei por que tem zumbi, mas não sei como está correndo e tem água no navio Então tá, bora lá Zumbi aqui, ó, zumbi morto e o menino também Então Vamos lá Então vamos escapar de... Nossa, estou querendo isso aqui Opa, já morri Tenguei morrendo Pula, isso, pula e pula Passei Olha o zumbi aqui, olha Olha Nossa Olha a minha mãe Eu estou com um probleminha aqui Você está conseguindo passar não? Não, é um probleminha Acho que não é aqui, não é pra cá Não, é pra cá sim, é pra cá Aqui, ó Posso ir? Voltei aqui, gente Bora lá E vai pra onde? Pra cá, ó Nessa portinha aqui? Isso Cuidado que tem aqui uns trens Você pisou Mas pode pisar? Não pode encostar no cano Ah Dois trens Encostou no cano, né? Dois trens Agora eu estou num que vai pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Eita Cadê você, mãe? Estou indo E a Sarah? Está atrás de você? A Sarah não sei preocupar não Nu Cheio de zumbi Zumbi? Eu não estou entendendo esse zumbi Nem eu Também não Não era um... Um naufrágio? É, não era não É, pra mim Ah, eu não rio Pra mim o navio Para mim o navio Está afundando É, pra mim era Titanic Aqui passei Gente Igual Titanic Miau Ué Do nada Ah A Sarah está aqui Miau Aí Nossa Passei Ai gente Que susto É pra onde? Passei Passei É pra onde? É pra cá, Sarah? Algum lugar, gente A mamãe está lá na frente Não Eu estou lá atrás Você já passou o zumbi Com a língua de... Não Não passei, não Bora lá Pra onde que é? É pra cá Eu peguei Checa ponte Aí E a mamacita Você está aonde? Estou aqui atrás Pode ir que eu estou indo Gente Ah, então tá Eu vi ela Viu eu? Tá, eu estou aqui junto com a Sarah Vai Sarah, pra onde? Não sei Morri Pra alguma Ah, é pra aqui pra cima É pra aqui pra cima mesmo, Sarah A gente vem aqui Aí é aqui Aí é aqui Opa, pula E é pra cá E pula E agora é pra onde? Pra cá Que hora é que eu disse? Uma vez Então Aí Ui, tem um zumbi Ai, que isso Ai, morri Oi, o polvo Que legal Polvo gigante Polvo game Jogo do polvo Eu ia falar que era o jogo do Titanic Mas tá muito esquisito É Cheio de zumbi Esse aqui não tá igual o Titanic Vitória Oi O que é jogo do polvo em inglês? É o que? É Jogo do polvo em inglês é Hã Game Hã Nem eu sei Como é que é polvo em inglês? Squid game Sério? Sério? Uhum Ó Eu não sabia que Nem eu Polvo em inglês Não é squid não É squid game Legal Como é que passa aqui? É gente Ou não é pra cá? Muito top Cadê vocês? Ah, é pra cá É igual aqui na frente Eu tenho que pular em cima do bicho Credo Ai Eu fui pra dentro do polvo Que nojo Cadê a mãe? Tô indo Tô indo É que é que nojo Ó O que você foi pra dentro do polvo? Não sei Alguma coisa me puxou Credo Eu não fui não Um vento Um vento Você vai ir Talvez é porque você não chegou lá ainda Sério? Não, acho que nem é Acho que tem dois polvo Dois polvo Família É a família? Acho que são irmãos Tem um lá fora e tem um aqui dentro Ah, tá Passei aqui a língua É Ele comeu ostra Ele comeu ostra Não é É ostra Eu acho que chama Eita, que língua é essa? Ele comeu o Nemo Ele comeu o Nemo Que língua verde Que língua verde É E você, mãe? Tá onde? Tô aqui atrás Tô indo Tá chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Pé de mim aqui Coitado Ah, não 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 acredito Eu tô no lugar Não acredito Tô aqui Não acredito O quê? Não acredito Ó Mas eu tô indo pra trás, gente Como é que faz aqui? Eca Que fojo Ui Ah, morri tanto Tá vendo? Morri Morreu? Que parte desagradável Ui Ah, morri Ai, gente Vai demorar pra passar esse aqui Eu não vou lá Não, vou assim Morri no último Vai pulando Vai pulando Vai pulando Vai pulando Ui Ai, gente Não consigo Ai Gente Demorei tanto Que até minha mãe Aconsou Bora lá O que que é isso aqui? Ah, é o polvo Isso aqui é o polvo? Ah, é pra cá Ó o menino Epa Isso Tem o homem gritando Ai, não É pra cá, gente É o homem Pra cá Eu fui atrás da Sarah É uma piscina de coisa gosmenta É É É É É É É É Sarah Sarah, você já foi? Não Não Foi Eu tô na frente O que você tá fazendo aí? Vai lá no menino Uai Ela tá vendo Uai, 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 uai Ai, tem uma corda bomba lá em cima Gente, não Gente, não É pra cá É pra cá, é pra cá, pra cá Não, pra cá Não Bote Não Descer de Bote Bote Ah, que negócio, gente Bote Não Que tem uma linha Um fio Assim que a gente desce É É Gente, qual é o nome? Ah, de fio É o Opa Não é paraquedas Não é Não é Gente do céu É o que é, mãe Não sei Eu acho que é Pra mim é descer de bote Não, é descer Descer Voar Tipo voar Só que a gente tá preso num 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 cinto lá Tô agarrada aqui Ah, tô aqui também Gente Lembrei aqui É tirolesa um nome E até a mamãe chegou aqui Então bora lá Não 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 Você pegou primeiro Como é que faz, gente? Eu vou clicar Cliquei Gente, eu tô É assim que vai A mamãe tá descendo Ah, tem Ah, essa fica aqui Ah, como é que a mamãe tá descendo É assim que vai? Não Não Ah, é assim? É assim mesmo Clica aonde? Uai Tem que descer aqui, ó Ui Gente Acho que eu vou clicar aqui Gente, como é que é? Ó, vou clicar aqui Cliquei Sobe em cima da linha, né? Vou subir em cima da linha Ah, subir O que que tem? Ah, eu vou descer assim mesmo Acho que não é assim, não Vamos assim, né? E aparecer no bote? Aparecer no bote Você acorda bamba Aparecer no bote, é? Acho que é Aparecer no bote Gente Não é não Acho que apareceu no bote Não, mas aí Quando você põe Não, eu não morri não, hein? Ah, mas eu morri Eu caí na água Acho que não é no bote, não Eu caí na água, gente Acho que não é no bote, não Então é aonde? Não sei É no bote, sim Tem que apertar alguma coisa Quando o Nock chega lá Não tem nada pra apertar Ah lá, ó O bote leva pro outro lugar lá Tá vendo? É, mas não é Pra aquela ilha Vou ir até o final É sim Então, é no bote Ah, então Uai, gente Mas o bote não anda Põe, Thay Eu não sei Talvez tem que apertar, não Não tem que apertar isso? Peraí Você foi? Eu não Três mil anos depois Então, gente A gente não achou Uma solução Pra terminar Mas isso é Eu acho que isso é um bug Mas como o final Tá logo ali Então vamos contar Que a gente Né? Saiu Ah, eu escapei Porque eu saí Do navio Eu não tô no navio Então, gente Consegui escapar Ai, moço Então, gente Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E tchau Tchau, gente Tchau Uh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.